Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta bem bacana que veio do André. André, querido, brigadíssimo por mandar sua pergunta aqui pelo Facebook. André disse, Raquel, boa tarde. Tô assistindo seus vídeos e estou satisfeitíssimo com seus ensinamentos. Obrigado, André. Parabéns. Preciso apenas de uma orientação que talvez você já tenha falado, mas não achei o vídeo ainda. Senta que lá vem a história. Tenho dois SRDs, uma de cinco anos e outra de dois anos e meio. Melhores amigas, inseparáveis até semana passada, quando brigaram por conta de um ninho de passarinho. Desde então, basta se olharem e a mais nova já ataca a mais velha. Mesmo machucadas e com pontos que é a situação agora, elas continuam se atacando. Resumindo, separei. Eu e minha esposa fomos pais bastante liberais até agora, dormiam no nosso quarto, ficavam em cima da gente no sofá. Tudo aquilo que você diz pra gente não fazer. Engolimos os choros e já mudamos isso. Aqui é um terreno bem grande, mas não há ainda um canil. Ou maneira de separá-las vão ser dentro e fora de casa. Já estou providenciando a construção de um canil bom e espaçoso com até a área gramada pra colocar uma delas, mas ainda vai demorar. Até lá ficará uma dentro e outra fora, fazendo a troca de guarda pra necessidades e afins. Durante a noite a mais nova dorme fora de casa e uma casinha na varanda. Não temos caixa de transporte, mas providenciarei places pra ambas e estou fazendo o treinamento. Sei que não existe milagre, que não vai se resolver de uma noite pra outra, era mais preciso da esperança que será possível a reabilitação da convivência harmoniosa, como era antigamente. Pois vários vídeos, artigos, amigos, veterinários, pessoal de ONGs, etc. que liguei e procurei, me disseram que quando pega birra tem que separar até o fim da vida. Me recuso a acreditar nisso e tenho certeza que um treinamento intensivo e controle intensivo devem resolver. Agora vem a pergunta, finalmente, após mantê-las separadas e o treino do place, o condicionamento, após cortar os privilégios, mostrar que a casa é minha, etc, tudo separado, como faço a reintrodução do grupo? Sei que a história foi longa, peço desculpas e novamente agradeço pelos seus vídeos, parabéns. André, brigadíssimo pela sua pergunta. André colocou só mais um complemento aqui que eu vou ler pra vocês. Eu respondi pra ele que eu ia fazer o vídeo, ele disse, Raquel, que bacana, vou dar uma atualizada na situação. Elas estão isoladas e o treinamento de place tá bem nazista. Aquela que fica dentro de casa só pode ficar na caminha dela e quando troca a guarda, a outra fica na caminha. Cada uma fica na sua, mas nunca as duas ao mesmo tempo dentro de casa. É óbvio que o coração mole aqui, deixa dar uma voltinha, depois manda de volta pro place. A mais nova às vezes não fica muito relaxada, mas fica olhando às vezes, levanta e me olha como se pedisse permissão pra sair. Dou uma ignorada por um tempo, se continua no place depois desses dois minutos, ignorando, dou um carinho, um petisco. A mais velha quando vai pro place, deita e curte a vibe, dorme bem rápido. Estou esperançoso, mas confesso que a mudança comportamental, mas confesso, a mudança comportamental da minha esposa é dolorosa. Eu choro escondido no banheiro com pena das meninas, mas sei que é pro bem de todos. Por isso estou fazendo esse esforço, você tá mudando nossas vidas e o mais importante, nos dando esperança. André, querido, muito obrigado por mandar sua história, com todos os detalhes, com todas as suas emoções. É super bacana a gente ver toda essa montanha russa, na verdade, de emoção que passa pelas pessoas quando elas têm que atravessar essa reconstrução de comportamento, né? Vocês que estão acompanhando aqui os vídeos, vocês sabem que é muito frequente. Eu recebo muitas perguntas mesmo de pessoas com casos como o seu, dois cães da mesma casa que eventualmente brigam. As brigas começam cedo ou eventualmente elas começam em algum momento e quando elas começam elas explodem. E vocês estão percebendo que com muita frequência isso acontece com duas fêmeas. Enfim, não é restrito a fêmeas, mas eu sempre falo que brigas entre fêmeas tendem a ser as piores, as mais vorazes. Mas isso acontece entre machos também. O que que acontece aí, André? Às vezes a gente acha que toda a convivência é harmoniosa. Muitas vezes eu já atendi clientes de forma presencial que me contaram uma história assim. E conforme a gente vai conhecendo melhor o caso, você entende que já existiam sinais. Eu não estou dizendo que a culpa de vocês não é isso. Às vezes a gente realmente não vê e não sabe, mas sempre existem sinais ali. Eu acho que é por isso que eu bato tanto na tecla aqui com vocês sobre a questão do existir ao redor de cães. Tolerância, paciência, exercício do place em vários lugares, em várias situações. Especialmente quando a gente fala de questão de socialização. Muitas famílias têm o mesmo problema que você, porque elas introduzem um segundo cão na casa, acreditando que a melhor alternativa é essa. É simplesmente colocar os dois cães juntos, deixar a coisa rolar e eventualmente dar uma orientação aqui e ali. Mas no geral, esses cachorros acabam tendo que se virar sozinhos dentro dessa interação. E cães são diferentes. Cada cachorro é um indivíduo como nós, cada um de nós somos um indivíduo. Então, muitas vezes você não percebe quando um cachorro pressiona demais o outro. Quando um cachorro é invasivo demais com o outro. Quando um cachorro cerca demais o outro. Às vezes a gente não percebe o quanto isso é perigoso até a primeira briga acontecer. E às vezes a primeira briga já é quando nenhum dos dois lados aguenta mais, elas explodem. E a partir daí elas entendem que é só assim que elas vão resolver os problemas entre elas. Ótimo que você fez essa mudança, tá? Ótimo que vocês entenderam. E por mais que seja uma situação emotiva pra vocês dois, vocês estão colocando isso em prática. O ideal seria que você tenha uma área grande, você falou, uma área externa, uma área interna. Você tá dividindo as cachorras assim. Eu sei que agora é a situação que você tem. Você tem que fazer o melhor na situação que você tem. Mas o ideal seria... Eu gosto tanto da caixa de transporte. Por quê? Principalmente quando a gente tem uma situação como a sua, né? Casos de dois ou mais cães dentro da mesma casa que eventualmente se desentendem. Você tem que reintroduzir esse convívio. A caixa de transporte, ela ajuda. Por quê? Porque os cachorros vão estar no mesmo ambiente. Enquanto um tá treinando, o outro tá na caixa de transporte. Claro que eu entendo as limitações de muita gente. Às vezes a pessoa fica fora durante um período muito longo. Não dá pra deixar o cachorro na caixa de transporte durante nove, dez horas. Eu entendo completamente. Mas estar na caixa de transporte versus cada cachorro no ambiente tem uma grande diferença. Que é, por exemplo, no seu caso, né? Quando você tá dentro de casa com a mais nova, é isso aí. Vamos fazer place mesmo, de uma forma muito firme, não negociável. É aqui que você tem que ficar até o dez horas que você tem que levantar. A cachorra que está lá fora, tá tendo milhões de oportunidades de fazer escolhas do jeito dela. Ou seja, ela pode cavar, ela pode deitar, ela pode dormir, ela pode correr, ela pode fazer tudo sem a sua orientação. Esse é o grande, esse é o elemento-chave. Esse é o grande problema que eu vejo quando a gente não usa um protocolo de confinamento como a caixa de transporte. E a gente opta por espaços separados. No seu caso, é um espaço enorme e eu sei que é a situação que você tem hoje. Mas eu só quero deixar isso claro pra vocês entenderem exatamente por que que eu prefiro a caixa de transporte. Quando você tem uma situação como essa, você tem que reconstruir. Reconstruir tudo. A relação que vocês têm com seus cachorros, a relação que cada cachorro tem entre eles, e como eles lidam com situações do dia a dia e rotina geral. E quanto mais controle você tiver, melhor. Quanto menos escolhas esse cachorro puder fazer sozinho, melhor. Por quê? Porque o cenário fica mais claro. Não tem espaço pra confusão. Não tem espaço pro cachorro entender que agora eu posso fazer do meu jeito, mas quando eu tô com ele eu tenho que fazer do jeito dele. Você entende o que eu quero dizer? Então, eu entendi que a sua situação é atual e você tá fazendo o melhor que você pode, ótimo, tá? Mas considere mais pra frente a caixa de transporte, porque ela vai te ajudar principalmente na sua última pergunta, no finalzinho, que é quando você me perguntou como eu faço pra reintroduzir. Se você tivesse uma caixa de transporte, o que que aconteceria? Você teria a caixa de transporte dentro de casa, tá? Uma cachorra no place, enquanto a outra cachorra tá na caixa de transporte. As cachorras estariam no mesmo ambiente. O place, na verdade, você tem que trabalhar com muita duração, tá? O início do processo agora, se você tá fazendo, ótimo. Vamos começar a fazer. Eu quero que você tenha uma expectativa de uma hora, uma hora e meia, duas horas, tá? Depois disso, eu quero que você, o cachorro estiver sólido nisso, comece a se movimentar. Comece a criar movimento. Eu sempre falo, varre a casa, anda de um lado pro outro, vai pra um quarto e volta. Tudo isso tem que existir pro cachorro entender que, independente do que aconteça ao redor dele, ele não pode sair daquele lugar. Por que que isso é tão importante e tão fundamental, principalmente quando a gente fala de cães que já brigaram? Porque muitos cães da mesma casa que brigam, brigam porque eles têm a liberdade de controlar o movimento do outro cachorro. Ou seja, eles têm a liberdade de intervir quando o estímulo é o segundo animal da casa se movimentando. Então, é fundamental que esse cachorro entenda movimento ao redor dele de uma maneira neutra. Ou seja, as coisas, as pessoas, os outros animais podem se movimentar ao meu redor e eu não posso intervir. Simplesmente porque é não negociável, a pessoa pediu pra ficar, eu tenho que ficar. Você vai ter que fazer esse trabalho com as duas. Então, as duas têm que ter esse mesmo grau de habilidade dentro de casa. Aí, quando as duas estiverem bem nesse aspecto, o que você vai fazer? Cada um de vocês, ótimo que vocês estão em dois, cada um de vocês vai ter uma cachorra na guia, cada um de vocês vai entrar em casa com essa cachorra, vocês vão sentar em... Podem sentar no mesmo ambiente na sala, mas um desse lado, outro desse lado, cada cachorro no seu place, vocês vão ficar uma hora nesse espaço. Terminou essa uma hora, leva uma cachorra pro seu espaço, mantém uma cachorra dentro de casa. É isso. Outra coisa que você pode começar a reintroduzir é na caminhada. De novo, vocês são em dois. Como tá a caminhada de vocês? Você tá conseguindo fazer uma caminhada estruturada. O que é uma caminhada estruturada? É o seu cachorro saber o que fazer, desde o primeiro momento que você pega a guia, até o momento que você faz a sua volta inteira e volta pra casa. Significa o cachorro que sabe esperar pela sua orientação antes de sair de casa, sabe esperar pra atravessar a porta, pra sair pelo portão, pra andar na rua. Tudo isso você tem que trabalhar, porque a caminhada vai ser a grande porta de abertura pra essas cachorras começarem a fazer atividades juntas de novo. Eu quero que, eventualmente, você saia com uma cachorra, sua esposa com a outra, na mesma caminhada. Ou seja, você aqui, sua esposa aqui, uma cachorra aqui, outra cachorra aqui, e vocês vão na mesma direção. Na caminhada, elas não vão se cheirar, elas não vão se lamber, elas não vão se conhecer. Elas simplesmente, as duas, vão seguir a direção de vocês dois. Então, nesse início do processo de reabilitação, é importante que cada elemento do grupo siga a mesma direção, esteja sob as mesmas regras de vocês. É excelente que dentro de casa você já cortou esses privilégios. É comum você, você pode dar um intervalo simples, o cachorro esticar as pernas e circular um pouquinho. Ótimo! Mas esteja de olho, porque esse intervalo não pode incluir subir no sofá porque quer, não pode incluir nenhum aumento de agitação e de excitação, não pode incluir pular nas pessoas, nada disso. Se o cachorro quiser circular um pouquinho de um lado para o outro da casa, ótimo, não tem problema nenhum com isso. Mas nada de privilégio excessivo, nada de brinquedo à vontade, nada de comida à vontade, nada disso, tá? Use a alimentação do dia, eu sempre falo isso para você marcar o seu place com duração, e vá criando intervalos maiores, que é assim que você vai ganhar um pouco mais de confiança. Essa primeira etapa de emoção de vocês dois vai ser importante vocês viverem tudo isso e entenderem os benefícios do que vocês estão vivendo. Aos poucos você vai entender que essa emoção vai começar a diminuir e vocês vão se tornar mais confiantes. Não se sintam culpados, tá? Agora vocês têm que lidar com as consequências, talvez, de uma forma um pouco desestruturada e desorganizada que aconteceu na introdução dessa duplinha. Mas faz parte do processo, todos nós erramos. Eu já errei muitas vezes também, então a gente sabe que a gente errou, a gente anda para frente. Não fique triste, você está fazendo a melhor coisa que você pode fazer. Você e sua esposa estão fazendo a melhor coisa que vocês podem fazer para essas cachorras, tá? Então eu acho que no início, mantenha o plano simples. O plano simples significa, quando eu estiver com cada uma dessas cachorras, eu vou fazer o melhor que eu puder, tá? A caminhada estruturada vai ser essencial para vocês, porque dentro da caminhada você vai ver uma série de comportamentos que você via que seriam eventuais gatilhos para as brigas, que é impulsividade, que é falta de foco em você, é o cachorro que não te prioriza verso outros estímulos, é a inabilidade de tolerar movimentos ao redor sem intervir. Tudo isso se manifesta na caminhada. Então se você quiser, vá me passando atualizações de como está o trabalho de vocês na rua com cada uma dessas cachorras. Isso é essencial, porque para elas entrarem em uma caminhada juntas, as duas precisam saber exatamente o que elas têm que fazer na caminhada. Então quando cada uma estiver pronta, você já tiver uma boa base, as duas já tiverem uma boa base disso, aí você consegue começar a introduzir atividades supervisionadas com as duas. Caminhada junto, place junto, vamos assistir um filme cada uma no seu place na sala junto, com guia, com segurança, tá? Não tenha pressa. Esse processo é um pouco demorado, mas ele precisa ser feito do jeito certo. Se cada dia você dedicar um pouquinho do seu dia para construir o que você quer, lá na frente você vai ter um resultado melhor. Minha dica para você, se você puder investir na caixa de transporte, invista. Por mais que você tenha um canil, construiu um canil legal, como você falou que quer construir, lembre o seguinte, não é o espaço do canil. Por mais que seja legal, eu acho ótimo, porque esse canil que você vai construir lá fora, ele vai ter um propósito, que é diferente do propósito da caixa de transporte, tá? Caixa de transporte, ela tem uma intenção, o cachorro relaxar e não fazer nada. Essa é a intenção da caixa de transporte. Eu quero que ele deite, relaxe e não faça nada, até eu tirar ele de lá. Quero que ele deite, relaxe e absorva a sessão de treinamento que a gente fez antes. Absorva a caminhada legal que a gente fez antes. É isso que eu quero. Sente, relaxe e não faça nada. Existe um poder enorme no não fazer nada, e eu acho que eu falo isso bastante nos meus vídeos. E os cachorros que não masterizam isso são cães que têm muita dificuldade em conviver em grupo. Porque a gente é muito conivente com essa agitação, com essa euforia dos cachorros. Os outros cachorros não são. Eu acho que o seu exemplo, o exemplo de várias outras pessoas que mandam pra mim aqui, em relação a cães da mesma casa que brigam, são excelentes exemplos, na verdade, né? Pra vocês entenderem que cachorro não tem esse grau de compaixão que a gente acha que eles têm. Eles são animais, predadores, eles veem uma coisa instável, eles vão corrigir, e a correção deles é extremamente mais severa do que a gente poderia imaginar fazer. Então, pensem direitinho sobre isso. Todos vocês que estão na mesma situação, é um processo longo, mas se você for consistente, eu tenho certeza que você vai conseguir conviver melhor com elas. Não na esfera que você tinha antes. Não todo mundo no sofá, não todo mundo em cima da cama, não. Mas saber conviver de uma maneira disciplinada, as duas juntas, aprendendo a primeira lição de convívio que a gente tem que aprender, que é respeito, tá? Cachorro que se respeita, que respeita as pessoas, esse é o cachorro bem-vindo, esse é o cachorro mais fácil de conviver, esse é o cachorro que todo mundo quer ter, tá? Então, principalmente, a partir de dois cachorros, isso é não negociável. Quando você tem um cachorro só, você até lida com o desrespeito e a euforia do cachorro, mas a partir do momento que vem o segundo, a lei da natureza fica muito mais forte, o risco fica muito maior, e aí você não tem muita opção, a não ser realmente fazer o seu papel nessa brincadeira aí. Tá bom, André, querido? Obrigado mais uma vez por ter mandado a sua pergunta, obrigado a todos vocês que estão mandando as perguntas, eu agradeço de coração mesmo, vocês trazem um conteúdo super rico aqui pro canal, eu fico super feliz de conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês, tá bom, pessoal? Quem tiver dúvidas sobre esse item, esse tema, essa discussão aqui, fiquem à vontade aqui pra deixar nos comentários, que vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.